Nós estávamos lá na produtora a trabalhar para a TVI e às vezes íamos a 180, cada hora, num carrinho pequenino. E eu lembro-me dizer assim, é pá, por favor, não vão tão depressa, porque é assim, eu não vou fazer notícia nenhuma, nem vocês, se vocês não chegar lá. Não faz sentido nenhum. Mas nós temos que chegar antes da CMTV. Do Correio da Manhã. Ah, não era da CMTV, na altura nem havia CMTV, havia Correio da Manhã. Temos que chegar antes do Correio da Manhã e temos que chegar antes dos outros todos. Estás a ver? E esses tipos da CMTV, pá, os profissionais da CMTV, ok, eles fazem isso, mas eles fazem isso, sinceramente não está errado. Eles querem ser os primeiros a dar notícia e muitas vezes, ok, eles estão lá, ok, depois requentam-no e requentam-no e estão lá e são os primeiros e requentam-no, ok, mas eles estão lá. Eles fazem o trabalho de campo que tem que ser feito. Qual é a televisão em Portugal que faz isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.